Pronto, resolvi. Então, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre plataformas, a gente falou sobre redes, né, sobre o conceito básico de rede, a gente conversou sobre os conceitos básicos do QIOT, e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre as plataformas de desenvolvimento ou como eu faço meus primeiros projetos com o QIOT. Então, eu vou falar hoje, dar um overview geral sobre essas plataformas, e na semana que vem a gente vai conversar com os componentes um pouco mais práticos antes de entrar nos protocolos, né? E, Kate, depois você conversa comigo sobre a Tuicê, tá bom? Que a gente já tem tarefas para você. Então, né, sobre as plataformas de desenvolvimento, né, a gente vai ter um dos nossos primeiros trabalhos, vai ser sobre, né, uma das plataformas, eu vou convidar um aluno meu para mostrar para vocês. Então, isso aqui, eu vou falar uma introdução, algumas aplicações e a conclusão. Então, a gente estava falando na aula passada sobre esse meu, sobre esse conceito de mundo inteligente, onde eu tenho uma série de aplicações, né, que está trafegando dentro desse mundo inteligente, dentro dessa... dessa cidade, né, cheia de sensores, toda com uma série de aplicações rodando e afins, né? Então, a gente está dentro desse cenário gigantesco, trabalhando. E cada vez mais, essas aplicações são feitas por vendas diferentes, são feitas por desenvolvedores diferentes, em plataformas diferentes, e aquele conceito que a gente tinha de interoperabilidade, ele fica mais complicado da gente ter, tá? Então, a grande questão, o nosso grande desafio que é a interoperabilidade, ele não é só uma questão do sensor que eu estou usando, da plataforma que eu estou usando, do construtor, mas também do que que eu vou usar para trabalhar, tá? Ou do que que eu vou usar para desenvolver as minhas ferramentas. Então, vamos lá. Então, essa é a grande questão. Então, eu vou ter um ambiente muito diverso, com aplicações diferentes, com sistemas operacionais diferentes, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a maior parte deles, tá? Então, quando eu entro nessa questão da quarta revolução industrial, né? Quando eu falo internet anipresente, eu ainda tenho que ligar isso com outros entes externos, eu tenho que ligar isso com a nuvem, eu tenho que ligar isso com a... com outros elementos, né, de comunicação, com outros elementos da minha rede, com outros elementos que vão processar, que vão coletar dados também, né? Então, a gente tem que ver isso com muita calma. Tá? Então, a gente vai estar aqui a ver isso com muita calma, que vai ter uma série de outras questões que são bastante importantes para a gente. Ok? Então, vamos lá. No celular brasileiro, o que é necessário? Custo, flexibilidade, criação de conhecimento. Então, na verdade, tem várias soluções de software livre, eu vou falar algumas outras para vocês. Algumas a nível de Info, o TimeOS, Conti, que é o TGS, OpenWSN, e algumas de serviços como o Zerinf, né? A nível de hardware, a gente tem várias plataformas, cada vez ficando mais fácil, mas a gente sempre usa o Arduino porque é muito barato, tá? A gente também usa uma outra plataforma que eu vou colocar aqui, que é o NodeMCU, que é o ESP8266 ou o ESP32. Você consegue comprar um desses caras, antigamente, por uns R$25, hoje, por volta dos R$40. E o Raspberry Pi, que é o... Se é assim, onipresente, mas mais comum a nível de Edge. Então, a gente vai falar sobre arquitetura mais para frente. A gente tem outras plataformas, mas poucas nacionais. Inclusive, tem uma muito interessante chamada Caninos Loucos, que é uma plataforma nacional, né? Deixa eu dar uma olhada aqui para ver como é que é um dos Caninos Loucos. Caninos Loucos. Inclusive, está em aberto, né? É caninosloucos.org. Deixa eu dar uma olhada aqui, tentando entrar aqui para dar uma olhada. E tem uma bordezinha aqui. Que ela já é pronta para lidar com o Bluetooth 5.0 e Lore. A gente vai ver o que isso quer dizer. Mas não está com os preços disponíveis. Que legal! Mas tudo bem. Depois a gente procura isso aqui e eu mando para vocês. Mas é uma plataforma super nacional também, que é bem para o Raspberry Pi. Então, o hardware são diferentes tipos de sensores. Esse Mica 2-Dot é muito interessante, porque ele tem o tamanho de uma moeda de 5 centavos. O Mica Mont eu tenho bastante no meu laboratório, eu tive alguns telos. Mas você tem várias placas de gerenciamento que você pode comprar. Que podem ser utilizadas para dentro do teu cenário. Tá bom? Então, isso é interessante. que a gente tem sempre como estar trabalhando, estar analisando algumas coisas. Tá? Então, vamos lá. Os paradigmas de desenvolvimento, né? Vocês fizeram em computação um paradigma procedural. Uma aplicação baseada em cima... Uma instrução embaixo da outra para você gerar um programa. Com alguns laços de repetição. Você usa esse paradigma. Seja alguma parte de vocês que fez Comp2 comigo, fez programação orientada a objeto. Aí você viu a relação entre os objetos, né? Dentro desse... Do cenário de... Dentro do cenário de uma aplicação. Mas existem outros paradigmas que talvez sejam até mais adequados dentro do cenário de IoT. Uma programação baseada em eventos. E dentro de programação baseada em eventos, o que é o pressuposto? Que determinadas ações dentro do seu software, elas só sejam ativadas, dada que alguma coisa acontece no ambiente que você está monitorando. Por exemplo, né? Imagina que você está numa página web e você tem que clicar num botão. Então, o código do que acontece quando você clica no botão, ele só existe no momento que você clica no botão. Ele não existe antes, ele não existe depois, ele não precisa ser acionado antes, ele não precisa ser acionado depois. Um outro modelo de programação é o que a gente chama de programação orientada a fluxo. Eu não estou interessado nos objetos, mas estou interessado no fluxo da programação do meu código. Em algumas ferramentas de low code, e hoje low code é ferramentas que têm baixo custo computacional, como por exemplo o Node-RED, eles são paradigmas de programação orientada a fluxo. E como eu falei, o Node-RED é um desses paradigmas, onde como vocês podem ver aqui, ele tem essa interface, o Node-RED é implementado em JavaScript, em Node.js, e ele é uma forma da gente implementar atividades para sensores de forma bastante fácil, com diversos componentes pré-fabricados. Então, você consegue criar o comportamento do fluxo dos seus sensores através, realmente, de blocos lógicos muito bem pré-determinados. E a ideia é que você consiga desenhar esse fluxo. Então, ele é muito fácil, a gente vai ter uma aula sobre Node-RED, um dos nossos trabalhos é sobre Node-RED, e eu vou marcar vocês num vídeo, que é o que eu quero que vocês assistam essa semana. Então, o outro é o TimeOS, que foi quem eu utilizei durante mais tempo na minha existência, que foi um sistema operacional, que foi criado pela Universidade de Berkeley, já no começo dos anos 2000, que é um padrão que foi apoiado pela indústria da academia, mas está velho, mas vocês ainda conseguem utilizar. E ele era para você programar, enquanto aqui no Node-RED, você programava com caixinhas, ou seja, você nem precisava ter o conhecimento tão claro dos componentes de software, você nem precisaria ser um desenvolvedor, propriamente dito, para poder gerar uma aplicação Node-RED, o TimeOS segue o caminho justamente o contrário. Ele faz você programar numa linguagem de programação conhecida como NEC. O NEC é uma linguagem de programação, é um sub-dialeto do C, para vocês terem noção de quanto isso é um negócio meio bizarro, que era baseado em eventos. O laboratório LabNet, durante muito tempo, a gente foi uma referência nacional em lidar com o NEC, porque nós éramos os únicos loucos que lidávamos com isso bastante. Mas o TimeOS tinha bastante ferramenta, e ele ainda está hoje funcionando, tem um link, timeos.stamphys.edu, para quem se interessar, e tem diversas ferramentas de simulação, de avaliação de consumo de energia, que vocês podem usar para trabalhar, inclusive, um simulador gráfico, que é o CUJA, que a gente vai ter em outro sistema operacional, que é o CONTIC. Mas um outro sistema operacional muito interessante é o Riot. A gente vai fazer uma visita, a maior parte dessas páginas, de onde essas aplicações estão, para vocês darem uma olhada. O Riot é um sistema operacional, também desenvolvido em C, e é por isso que vocês, que são de controle em automação e eletrônica, aprendem tanto C, porque a maior parte desses elementos é feito em C. Existem alguns tutoriais muito legais na internet, a comunidade do Riot é muito ativa. Ele é um sistema operacional de baixo footprint, ou seja, você consegue utilizar ele em elementos muito pequenos. Todo o sistema de desenvolvimento dele é baseado em uma imagem docker, é um container. você pode baixar, e ele implementa a maior parte dos padrões conhecidos dentro de internet das coisas, como Sixlopoint, PVC, RPL, COUP e UDP. Já o CONTIC, que é o sistema operacional hoje mais usado, é um dos quais a gente vai se basear, hoje em dia não é nem tanto CONTIC, o nome dele é CONTIC-NG, que ele é também desenvolvido em C, e também implementa a maior parte dos protocolos que são padrões, pelo que a gente considera a internet das coisas. Ele é um padrão que é apoiado pela indústria e pela academia, e possui um simulador de rede, que é o CUJA, e que a gente pode, eu vou também passar um pouquinho por ele aqui na página. Esse aqui é o CUJA, ele é um simulador gráfico, o CUJA tem várias partes, como você pode ver aqui, você consegue simular o comportamento da rede, você consegue ver a troca de tráfego, rolando aqui, quais são as mensagens que são trocadas entre os nós sensores, e os elementos. Então, inclusive, antigamente, o CUJA tinha um, o CONTIC disponibilizava para a gente uma máquina virtual, que era um instant com TIC, que era uma imagem do Ubuntu pré-configurado com as ferramentas prontas. Hoje em dia, isso mudou para um container, como aconteceu também no Highlight. Uma outra proposta é o MicroPython, que é uma das minhas apostas favoritas, eu sempre gosto de trabalhar com o MicroPython. É um projeto que veio do Kickstarter, que usa a sintaxe do Python 3. Na verdade, é um subset do Python 3 pronto para ser implementado em sensores, com várias bibliotecas padrões já implementadas, como a Math, e hoje em dia o NumPy, para você lidar, também está pronto. tem vários protocolos de IoT já implementados, funciona com o NodeMCU, e tem plugins para o VS Code e uma própria IDE, que é o UPyCraft e vários simuladores. E a gente vai também dar uma olhada nela um pouco hoje. Isso aqui é o ambiente do MicroPython, você consegue testar código do MicroPython sem nem ter um sensor. Isso aqui é o que a gente chama de PyBord, e eles estão simulando uma PyBord dentro do... dentro dela de uma página web, e isso vai fazer com que a gente consiga, inclusive testar código antes de ter comprado uma plaquinha para vocês virem. Vocês vão ver que é exatamente igual ao Python padrão. Tá bom? Então, assim, é bem fácil, é bem interessante, e é um simulador bastante interessante, tem bastante memória RAM, que são 64K. Então, isso aqui é um exemplo do código do MicroPython, você dá import PyB, que é o import PyBord, PyB LED1 ON, ele liga o LED1. E se vocês quiserem algo mais interessante para aqueles que são de eletrônica e já sabem programar em assembly, o MicroPython permite que você coloque código assembly dentro do MicroPython para que você possa simplesmente executar qualquer função. Tá bom? Uma outra forma muito interessante de você lidar com placas Arduino, tá? É você instalar o Johnny5, Johnny5 é uma biblioteca de Node.js, e tudo que você precisa para rodar o Johnny5 é instalar o Node, escolher uma placa qualquer, instalar a biblioteca do Johnny5 e rodar um programinha com esse comando Node.link.js. E tem várias placas que já são pré-instaladas, como o Arduino, o TCL2, o próprio Raspberry Pi, Photon, são várias placas que já vêm prontas para você utilizar. Então, se você é um cara que gosta do JavaScript, que acha interessante, você pode simplesmente fazer, usar o Johnny5 para fazer os seus projetinhos de IoT, tá? Então, isso é interessante. Uma outra plataforma que também é, e a gente vai mostrar ela aqui também hoje, é o Flow Hub. o Flow Hub vem desse hacker alemão, o Berg, o Berg criou uma plataforma de o que é o Flow Hub e o AT, que é uma forma de programação visual, também baseada em JavaScript, para a gente poder fazer programação orientada a fluxo, e a gente pode pensar nisso como um Node.js já especializado. Essa plataforma também é na web, é gratuita, então, o que é interessante da maior parte dessas plataformas, é que elas não confiam que você pode, mesmo que você não tenha um sensor, ou que você não tenha um computador extremamente poderoso, você consegue deixar essas coisas acontecendo, você consegue fazer com que esses softwares, né, possam estar rodando, você possa se beneficiar deles enquanto desenvolvedor. Uma outra que eu gosto bastante é a OpenWSN, o outro sistema operacional, que ele também é desenvolvido em CC++, é suportado também pela Universidade de Berkeley, um grande esforço vindo de Berkeley na questão de IoT, na verdade, é mais do que o sistema operacional, mas é um conjunto de ferramentas e sistemas operacionais para WSN. O WSN vem de Wireless Sensor Networks, ou rede de sensores sem fio, que é a infraestrutura de monitoramento que a gente usa dentro da IoT. Então, o OpenWSN dá para a gente todo um overview dessas ferramentas que a gente quer lidar. Tá bom? Existem vários outros SOs, o ROS, que a gente vai falar mais para o final do curso, que é um sistema operacional para robótica, vem de Robot Operating System, o LeachOS, que é da Huawei, o Minute, o Mongoose OS, o Army MBED, o Free RTOs, Nucleus RTOs, TIB, Nano R Core, OS e OT. Então, tem vários. Tem o IoT Core, tem vários sistemas operacionais que existem por aí, que tem trabalhado, inclusive alguns deles funcionam com o Arduino, então vale a pena para construir esse tipo de coisa, para construir algumas aplicações. É interessante até para você trabalhar com stacks de áudio, de vídeo, stacks para você trocar informações. Então, existem várias oportunidades que a gente tem para aí, eu vou postar alguns links desse também lá no grupo. E se eu não tenho nós o suficiente e eu quero simular uma rede grande, como por exemplo, a UFRJ hoje, ela está num grande esforço para se tornar uma cidade inteligente. O que isso quer dizer? A UFRJ hoje tem um dia a dia de quase 100 mil pessoas de dia na universidade, indo para lá e para cá, indo para lá e para cá. Então, uma universidade desse tamanho não pode simplesmente deixar as coisas a Deus dará, então ela quer se informatizar, quer se transformar em uma cidade inteligente. Mas como é que eu testo uma coisa em uma escala dentro da UFRJ? Eu compro todos os sensores e vou testando? Claro que não. Eu vou, na verdade, usar um simulador, um testbed e um emulador. Um testbed, o que é um testbed? É um conjunto de sensores que está disponível remotamente para que as pessoas possam utilizar esses sensores de forma remota. Então, existem alguns testbeds espalhados por aí. A gente deve mexer com algum deles, um deles ficou famoso e o Utilab. O Utilab é um conjunto de 4 mil sensores que está espalhado por algumas universidades da França e que é disponibilizado. Uma outra ferramenta que a gente pode utilizar são os simuladores que são softwares que simulam o comportamento de um sensor, de sensores, sem estar prendidos a uma arquitetura específica e que servem para testar as nossas abordagens de software. Já te mando o código da turma. E quanto aos emuladores, os emuladores se prendem a tentar reproduzir uma arquitetura específica. Então, por exemplo, o Cuja não é exatamente um simulador, ele é um emulador. Cada um desses nós aqui, deixa eu botar aqui na imagem do Cuja, cada um desses nós aqui eles emulam o comportamento de um sensor físico real. você tem que escolher qual é a plataforma desse sensor. Inclusive, é interessante que vocês podem testar simuladores físicos com arquiteturas diferentes. Então, o papel do emulador, qual é a vantagem do emulador? Porque o emulador, apesar de ter um custo computacional mais intenso, porque eu tenho que não só simular, mas eu tenho que simular, eu tenho que emular também o comportamento do hardware, ele permite que você faça uma coisa interessante. Que o mesmo código que você usa no simulador, obrigado, Breva, o mesmo código que você usa no simulador, no emulador, é um código que vai rodar no sensor real. Então, durante muito tempo a gente usou o TinyOS e o Contic, única e exclusivamente, porque o que eu rodava nos simuladores do TinyOS, eu tinha a garantia que ia rodar dentro de um sensor da minha arquitetura. Então, na verdade, eu como desenvolvedor economizava tempo. E como é que eu modelo isso? Como é que eu modelo isso? Isso, para quem fez Comp2 comigo, a gente falou um pouquinho sobre o ML, sobre diagrama de classes, mas vocês também viram que a maior parte desses sistemas operacionais ou das plataformas de desenvolvimento para sensores, eles rodam C. C é orientado ao objeto ou C que vocês aprenderam? Arduino é orientado ao objeto? O Arduino que vocês aprenderam. Então, como é que eu poderia simular o comportamento do meu software usando um diagrama de classes, por exemplo? Então, a abordagem tradicional que a gente usa na literatura é o uso de diagramas de componentes, diagramas que vão ser utilizados para C++ sim, C não, mas que vão ser utilizados para tentar mapear. Inclusive, algumas ferramentas do TinyOS já geravam diagrama de componentes automatizado para a gente. Só que esse comportamento de componentes, não necessariamente, ele era rico o bastante para poder representar a questão da IoT. e ainda mais quando a gente vê que a IoT se expande dos nós sensores para a nuvem também, isso passa a ser um problema um pouco mais sério. Então, o estado atual do desenvolvimento de software, as plataformas não são triviais, existe uma curva de aprendizado, eu tenho que saber um pouquinho de hardware para lidar com isso, não é preparado para machine learning, mas tem uma difícil interface com protocolos novos. e aí entram coisas como guiar no sensor, eu deveria colocar inteligência artificial nos sensores, a gente vai mostrar que existe toda uma corrente de pensamento cuja resposta diz que sim, deveria sim e vai ser muito legal se a gente fizer isso. E surgiram algumas abordagens, o Google está lançando o TensorFlow Leach Micro, eu vou falar mais um pouquinho daqui a alguns minutos, e o MicroPython começa a implementar as bibliotecas de aprendizado de máquina dentro do sistema operacional. Então, a conclusão que a gente tem é que existem muitos modelos e plataformas, quais elas corretas para o seu projeto só você vai poder dizer e agora deixa eu mostrar para vocês algumas coisas que são interessantes, eu vou parar aqui a apresentação para abrir uma outra, para abrir um uma outra janela. Então, vamos lá. Cara, porque na verdade a pergunta que o Breno acabou de fazer é por que fazer uma IA no sensor e não fazer uma IA descentralizada? Na verdade, a grande questão é o seguinte, Breno, se eu tenho algumas decisões, se eu tenho se eu tenho que tomar elas dentro da rede, fora da rede, às vezes eu tenho um atraso muito grande e esse atraso não é factível dentro do que seria, não é factível dentro do cenário da aplicação, dos requisitos de qualidade de serviço, de você ter essa questão de com rápido tomar a decisão. Então, às vezes, você tem um nível de decisão local que pode te dar um pressuposto mais interessante, é melhor. Às vezes, você não manda para fora da rede justamente porque para evitar o gargalo, com certeza também, mas porque a sua rede pode ser cortada. Então, se você não tem um caminho para chegar num gateway, você tomar uma decisão interna, pode ser que seja um caminho também. Então, eu vou mostrar para vocês agora o timeOS vocês estão vendo a tela, né? com o chique ng aqui, e também flowhug.io jony5.io micro python unicorn Unicorn E o Tensão Som Som Limit Micro Então aqui O Johnny Five é essa plataforma NEP JavaScript para robótica e OAT Como vocês podem ver aqui Ele tem um kit de inventores Mas na verdade a ideia Seria que a gente conseguisse Com códigos muito simples Fazendo interface Com os Arduinos E com outras placas qualquer Tem um conjunto muito grande de placas Suportadas, aqui vocês vão ver E aí uma coisa que é interessante Que vocês tem que discutir bastante Entre si, galerinha, é o seguinte Dependendo da plataforma Nem todas as plataformas Dão suporte a diferentes A todos os sistemas operacionais Então quando você for projetar o seu projeto A gente vai ter uma aula sobre o projeto De OAT, o que você precisa se preocupar Você precisa se preocupar Que o seu software e o seu hardware Sejam compatíveis Isso não é trivial Isso não é algo que a gente consiga fazer De forma fácil A gente precisa Gasta um tempo sim E vai gastar bastante tempo Discutindo sobre isso E vai ter que pensar E vai ter que pensar com muito carinho Mas o Johnny Five Para aqueles que vocês Que estão acostumados a programar em JavaScript É uma excelente plataforma E vocês conseguem ver Que vocês conseguem manipular Elementos eletrônicos usando Existe um livrozinho Que é esse JavaScript on Things Ele é legal E tem uns exemplos A API é bastante extenso Tem artigo na internet Dá para você pesquisar bastante coisa E as exemplos de como você vai trabalhar Com a sua board Então é legal Tem muita coisa já pronta Que vocês podem utilizar aqui No Johnny Five Outra plataforma que eu mostrei para vocês É o MicroPython E o MicroPython está visto aqui É Unicorn Eu vou mostrar Vou sair do Unicorn rapidamente Do emulador dele Para ir para a placa aqui Essa é a página dele Mostrando os exemplos O Pyboard ele é um pouco caro Mas é muito interessante Que a gente possa Tipo assim Ter uma placa Que funciona com isso tudo Existe bastante documentação Mas o que eu acho mais legal É usar o MicroPython online Para que a gente possa testar As nossas coisas Então aqui você pode Escolher um demo para rodar Dentro da tua board Demora um pouquinho aqui Como por exemplo O PIN LED Então olha só Vou rodar o script Vocês vão ver Que o LED Deveria acender Depois que o script Parar de rodar Mas esse negócio aqui É bem Então olha só Aqui acendeu O PIN Cara O JS Ele prevaleceu Justamente porque Na natureza da linguagem De programação Breno Ela já é orientada A evento O que é diferente Da maior parte Das outras linguagens De programação Mas eu vou dizer Que se hoje Uma linguagem Dominasse o cenário De IoT Hoje quem domina É o C Apesar dos pesares Com todas as coisas Que tem jogando Contra o C O C ainda hoje É a plataforma Que é mais Utilizada dentro Nesse cenário Nesse cenário De internet Das coisas Justamente Até por causa Da prevalência Do próprio Arduino Tá bom O MicroPython Tem chegado É muito interessante Eu sigo vários canais Do YouTube Sobre o MicroPython Sobre Arduinos E o MicroPython Tem chegado E permite Que você gere Uma aplicação Muito rápida De forma muito intensa Tá Então por exemplo Aqui você consegue Se vocês forem ver aqui Pegar dentro do Vamos Vocês veem que o emulador Dele não é exatamente Nossa que velocidade Que coisa maravilhosa Mas é bastante bom Cadê aqui o Math Olha só Isso aqui dentro Da própria placa Você pode rodar Scripts de Math Ou seja Você pode por exemplo Fazer uma Uma série de Fourier Dentro do MicroPython Caso vocês tenham necessidade Tá bom A documentação Vai bastante extensa também E esse emulador Por mais que ele seja devagar Ele acaba ajudando A gente bastante Porque a gente não tem Não precisa ficar Se preocupando Com esse tipo de coisa Tá bom Um outro modelo Aqui é o Flow Hub O Flow Hub Ele trabalha Com esse modelo De programação Baseada em fluxo Tem um plano free Tá E é muito legal Você poder programar No Flow Hub Usando até um tablet mesmo Então eu posso aqui Ver um exemplo Como por exemplo Sei lá Um relógio animado Ele vai mostrar aqui Os componentes do meu relógio E no que eles são feitos Então tem aqui A data Tem componente JavaScript Se você pôr pra rodar Ele mostra aqui O teu componente rodando Então você aprender A programar orientado a fluxo Dentro do teu browser É uma É muito interessante É uma ferramenta É muito legal O nome disso é Flow Based Programming Mais um paradigma De programação Vocês deveriam Aprender sobre isso Principalmente quem for de ciência Da computação De computação E afim Deveria aprender sobre isso É um paradigma Desses que a gente tem Mais de programação É muito interessante Ele é muito adequado Porque ele não está preocupado Nas instruções Que vão ser executadas Mas no comportamento Da tua aplicação Isso é bastante diferente Do que a gente tem Tradicionalmente Mas é muito fácil De fazer Ele é muito intuitivo Para quem aprendeu A programar estruturado Como eu aprendi De vez em quando Tem uma sofrência Associada Mas essa sofrência É bastante natural O TensorFlow Lit Ele é um dos aplicativos É uma plataforma TensorFlow Para microcontroladores Para caso vocês queiram Realmente desenvolver Aplicações de IA Para dentro De um sensor qualquer Ele recomenda usar O Arduino Nano BLE Ele é um pouco caro Eu ainda não tenho Mas eu pretendo Adquirir em breve E é o que eu estou usando Para uma área Muito interessante Que é chamada De TinyML Tiny Machine Learning O TinyML Ele é bastante Está ganhando bastante momentum É uma comunidade muito grande Esse livro aqui O TinyML Book Ele tem os primeiros capítulos Para preview Gratuitos aqui Ele é um pouco caro Mas é muito interessante O livro E o canal desse cara O Peter Varden É um engenheiro do Google E o canal desse candando aqui Mostra vários exemplos De como fazer as coisas funcionando É muito legal É muito interessante Eu tenho gostado bastante E acompanhado a comunidade Com muita atenção E é muito legal E é onde meus alunos Têm começado a pensar Em fazer Os trabalhos De iniciação científica deles Então isso aqui Então isso aqui é muito interessante Imagina você ter um robô Que consegue aprender Com gestos Consegue aprender Sobre expressões Consegue aprender Sobre esse tipo de coisa A outra plataforma Que a gente tem É o ConticNG Que é um Um melhoramento Do Contic original E o ConticNG Ele na verdade Ele modifica Como a gente tem Trabalhado A questão Do Contic Ele traz para a gente Alguns containers Prontos Para a gente utilizar E alguns exemplos De plataformas Que a gente poderia utilizar Para melhorar A nossa O nosso desenvolvimento E tem vários tutoriais Sobre como usar O Contic Como trabalhar Com os nossos Os nossos Os exemplos Dentro da rede E é um sistema Bastante completo É muito fácil Também de utilizar Os recursos aqui São muito claros Tem muita documentação E também está caindo Cada vez mais Como padrão de fato Não só da indústria Mas como academia Então se você Você tem um trabalho De ter rodando Em geral Se você quer fazer Alguma coisa Já com sistemas Operacionais Bem robustos Sendo utilizado A gente acaba fazendo Usando o ConticNG Tá bom? E assim Um dos esforços Que a gente vai ter No laboratório agora É de gerar material Bem mastigadinho Para que as pessoas Possam começar A usar O ConticNG O TinyOS Caraca Saiu que a página Saiu do ar Depois de tantos anos É o TinyOS Morreu mesmo O TinyOS Era um negócio Bem, bem, bem Bem tosquinho Então Mas que garantiu Mas foi um caminho De entrada Para muita gente Dentro do área De internet Das coisas Foi uma das plataformas Mais importantes Que a gente teve Durante bastante tempo Tá? E Cada vez Que passa A cada minuto Que passa A gente acaba tendo Novas plataformas Surgindo para a internet Das coisas Então Vocês tomarem As decisões Sobre o que Sobre o que Está sendo feito É extremamente Importante É extremamente Relevante Dentro do nosso cenário Tá? É Eu se você Se fosse você Cláudio Eu quero fazer Tipo assim Um trabalho Tipo De pesquisa O que você usaria? Ah, eu recomendaria Para vocês O ContiQNG Ou o Hayote E o Hayote Vai estar nesse link Aqui E o Hayote Ele também Funciona Em diversas plataformas Ele é bastante Interessante Ele também tem Uma imagem Dock Para você utilizar E ele funciona Também junto Com o Kuja Tá? E ele Tem esse comparativo Aqui Entre o Hayote E o ContiQ Tá? E o TinyOS Por exemplo E vai mostrar Que o ContiQ Ele é meio Gordo Em relação ao Hayote E ocupa mais memória RAM Mas o Hayote Mas o Hayote Por exemplo Ele ainda é menor Do que Por exemplo Que o É maior Do que o TinyOS Apesar de dizer Que ele oferece Mais suporte Então O Hayote Ele é só baseado Em C Enquanto na verdade Tanto o ContiQ Quanto o TinyOS Eles trabalham Com outras Plataformas Tá? Então Na verdade O que o ContiQ Vai ter melhor Do que o Hayote É uma plataforma De exemplos Uma plataforma Base de programação Muito maior Do que o Hayote Mas o Hayote É um projetinho Também é muito 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 Que eu gosto bastante Tem muita documentação Na web Tem um tutorial Um vídeo tutorial Que se eu não me engano Já tá no class Em algum post anterior Algum post Talvez esteja Na turma de mestrado Que eu vou colocar Mas eu posso colocar Pra vocês Que são os tutoriais Aprendendo a mexer A outra plataforma Que eu falei pra vocês Era o Open WSL De Berkeley Ah, cadê? Aprendendo a mexer Aprendendo a mexer Então, esse aqui é o OpenWCM, também é um outro elemento, ele tem sido muito utilizado para quando você trabalha com redes industriais, tá bom? E, tipo assim, é um padrão, é outra plataforma que tem bastante documentação e é comparado com alguns outros elementos de camada física, até alguns outros softwares, alguns outros elementos de IoT, que são utilizados, eles têm bastante, não têm tanta documentação quanto com o TIC, mas têm bastante coisa também, e é um projeto que está crescendo muito nos últimos anos, com vários eventos trazendo tutoriais sobre o OpenWSM. A gente vai escolher, basicamente, no curso, trabalhar com o Arduino, e talvez com o TIC, não porque as outras plataformas sejam piores, mas porque, na verdade, a gente vai estar trabalhando com a disponibilidade da documentação, e a capacidade que a gente tem de fazer isso sem ter o hardware real, sem estar passando para vocês, ou buscando para vocês algum hardware real, cujo cunho é duvidoso, tá bom? Ou que a gente, talvez, não consiga sequer buscar ele, para que vocês tenham acesso a essa ferramenta. Então, é muito interessante que vocês possam explorar esse tipo de abordagem, possam explorar esses diferentes sistemas operacionais. E é muito importante que a gente possa começar a brincar. Então, TIC, o que eu vou fazer com vocês na próxima aula é rodar algumas coisas bobinhas, provavelmente, para que vocês possam dar uma olhada em como são esses ambientes de desenvolvimento. Vou passar alguns vídeos tutoriais para vocês, e algumas videoaulas extras, que foram gravadas antes, para que vocês deem uma olhada sobre essa questão do CORE. E eu acho que, senhores, sobre as plataformas de desenvolvimento principais, acho que por hoje é isso, tá? Se vocês têm alguma dúvida, curiosidade, coisas que vocês queiram saber, podem perguntar aqui no chat, tá bom? O Rio tinha open source também, se eu não me engano, a licença dele é MIT, vamos dar uma olhada aqui. Eu gosto muito de coisa open source. LGPL é melhor ainda. Dá para bestar aí bastante coisa, tá, Breno? Hoje em dia, eu sou usar a esquerda em eletrônica, e muita coisa hoje em dia é plug and play, tá? Então, você não precisa ter um grande conhecimento profundo. Agora, tem algumas coisas que a gente vai falar, como por exemplo, olha, você tem que ligar no terra, olha, o negócio não pode dar curto. Então, assim, você aprende bastante coisa dessa cultura maker, conforme você for fazendo os projetos. Mas no começo, no começo mesmo, você não vai ter grandes problemas, não. Mas eu vou confessar para você que a coisa que eu mais tive dificuldade, e eu mais tive de... demorei um tempo até aceitar, né, tipo assim, que eu gostava de ir a ter, é justamente eu ter que lidar com essa parte de eletrônica que eu não curtia muito não, tá? Que eu, pessoalmente, tenho uns preconceitos aí, tá bom? Mas é de boas, é sucia. Tudo que vocês precisarem, a gente mostra. Mais alguma coisa? Tudo que eu mostrei aqui, gente, ele é open source, tá? Tirando os sistemas operacionais das empresas. Eu prefiro, eu acho que funciona melhor do que ter outros approach. E aí, pessoal, o que vocês querem saber? Para montar um labzinho para começar, que pode ser na China mesmo, sai quanto? Tipo que eu preciso para comprar para montar um labzinho. Cara, olha só, eu tenho um multímetro em casa, eu tenho um ferro de solda e material de solda. Eu tenho jumpers, né? Eu tenho, eu não tenho uma fonte, não tenho. Eu uso, até porque a maior parte desses caras é alimentado via micro USB. Alguns arduinos, mas o arduino por si só. Os arduinos por si só, eles não se comunicam, então você tem que ter umas bordes de comunicação, tipo Shields 800-254, que a gente chama de Shields XB. Ou mesmo o NodeMCU, o NodeMCU, o WESP 8266, ele nasce como um Shield, Shield é um recurso de hardware, um Shield Wi-Fi, que a gente utilizava para ligar no arduino. Então, eu compraria alguns arduinos, compraria uns Shields, uns NodeMCUs, ou uns outros Shields de comunicação, compraria alguns sensores para a gente poder colocar dentro do, para poder sensoriar os dados sobre o ambiente, e faria alguns experimentos dentro de casa. Um dos trabalhos que vocês vão fazer, que vocês vão bolar, depois que eu vou postar para vocês o vídeo lá do NodeRed, que é o vídeo que foi uma aula gravada com outro colega de vocês, vocês, por exemplo, automatizarem, eu, por exemplo, adoro café. Então, um dos trabalhos que eu dei na disciplina de AT no período passado, foi justamente o pessoal modelar uma aplicaçãozinha que me avisava no Telegram, quando o meu café estava pronto, utilizando o NodeMCU. Quando você estava no laboratório, a gente fazia isso fisicamente, vocês botavam um sensor no meu laboratório e mandavam mensagens para o meu Telegram. Mas, agora a gente pode simular. Cara, eu acho o seguinte, dá para você estudar, mas pode estudar do ponto de vista de segurança de rede, né? Não sei se precisa de um curso de hardware hacking, porque muitas das coisas... Eu, inclusive, postei um negócio no meu Facebook hoje, gente, sobre as vulnerabilidades das questões dos dispositivos IoT. E como a maior parte, vocês vão ver que muitos, como muitos dos protocolos dessa pilha que a gente vai chamar de pilha 6-low-PAN, né? É mais do... Esse espaço dentro dessa pilha que a gente chama de 6-low-PAN, ela não... Na verdade, ela dá os protocolos da pilha TCPIP padrão, então está sujeito aos mesmos tipos de ataques. Mas pode ficar tranquilo que a gente vai ter uma aula de segurança mais para frente, tá bom? Sim, esses SOs, por que eu uso um SO e eu não faço tudo direto no meu Arduino? Porque esses SOs já vêm com tudo pronto para você falar. Quando você usa o Arduino, ele não tem um sistema operacional. E é por isso que eu falo tanto de plataforma. Por exemplo, eu vou botar para vocês aqui um exemplo de um cara que construiu um sistema operacional para Arduino, que foi uma galera da Telecom Britã, entendeu? Esse aqui eu vou abrir aqui para vocês. Vocês estão vendo a minha tela ainda, né? Essa galera aqui da Telecom Britã, ela reconstruiu do zero essa pilha que eles chamam de pilha Pico IPv6, que é uma pilha que funciona em cima da stack do IPv6, para o Ciclopan, e funciona para Arduino, tá? É baseado na stack do Contic. Então, isso é o que os caras fazem. Inclusive, essa é uma das coisas que a gente gostaria, né? De estar utilizando no curso, até, tipo assim, para ao longo do que a gente fosse coletando, a gente fosse dando uma olhada em cada um dos elementos dessa pilha aqui, Ciclopan. Isso seria uma coisa que eu acho que é muito legal da gente estar sempre trabalhando, sempre mostrando, sempre vendo, porque eu acho que é uma coisa interessante da gente montar dentro do nosso laboratório. é que a plaquinha do XB é uma plaquinha cara, bicho. Realmente é uma plaquinha cara, não tem necessidade disso. Para vocês terem uma noção, vamos dar um pulo aqui no Mercado Livre, onde é o local que eu compro muitas das minhas coisas, porque eu sou pão duro, uma plaquinha XB está custando R$180. É, trocar a camada física, não. Você troca a camada física e a camada MAC, que é o que o NodeMCU faz. Aí, troca a camada física do 802.15.4 para o 802.11. Mas qual é a questão? Não, o 802.11 consome muita energia. Então, dependendo da tua aplicação, isso pode ser um problema. Para a maior parte das aplicações, por exemplo, como Casas Inteligentes, o 802.11 faz muito mais sentido do que o 802.15.4. Ou seja, onde você for ter um problema, uma alimentação mais fácil de chegar, eu recomendo você usar o 802.11. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre protocolos mais para frente. É só para vocês não ficarem só na teoria, né? Antes da gente... Então, eu preferia a gente ter uma praticazinha primeiro, para depois a gente ir para a teoria e aos poucos a gente ir analisando. Tá bom? Então, a gente vai usar muito essa pilha aqui desse cara como uma pilha de referência, como uma coisa para a gente dar uma olhada, porque ela é muito bem feita. Tá bom? Circuitos lógicos não é pré-requisito, não. Eu não vou utilizar quase nada de circuitos lógicos. E o que eu precisar, eu vou mostrar para vocês. Tá bom, Léo? É sempre interessante, mas não é um requisito, não. Mais alguma coisa, pessoal? Nada? Dúvidas, traumas, desilusões, curiosidades, coisas que vocês queiram saber? Então, faremos o seguinte, eu vou postar para vocês o vídeo sobre o NodeHead lá no canal, para vocês poderem dar uma olhada. Vou pedir para vocês assistirem. Vou já começar a passar uns trabalhinhos para vocês, tá? Então, fiquem tranquilos, a gente está só aquecendo os nossos motores. A gente tem até novembro para terminar o nosso curso. E sigamos em frente, tá? Acho que a gente já viu bastante coisa e vai ver ainda mais coisa aqui pela frente. Ok? Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, eu desejo a vocês um ótimo final de semana. Desejo a vocês que vocês cuidem, estudem. Eu já vou postar o link, o nosso vídeo já no canal, tá bom? Se cuida, pessoal. Falou. Tchau, tchau. Estou interrompendo aqui a gravação.